saudação youtube como eu tinha feito um vídeo há sete dias atrás sete ou menos que eu tinha foi aprovado o meu cartão da ame digital né do banco do brasil e hoje ele já chegou aqui o número está atrás então não tem problema de mostrar o cartão a senha já recebi no mesmo dia e agora é só desbloquear e usar o cartão pela primeira vez porque o cartão ame eu tirei porque na americanas um site que eu compro há muitos anos esse cartão aqui você compra qualquer objeto se fosse mais de três mil quatro mil e 21 vezes sem juros a vantagem é essa você quer comprar uma tv quer comprar um ps5 quer comprar um produto um notebook diz quatro mil cinco mil 21 sem juros se o produto é quatro mil você vai pagar cinco mil por exemplo você vai pagar 10 de 500 com esse cartão você vai pagar 21 vezes de que de 250 por aí né então dá para você comprar tudo que você sonha com esse cartão porque ele lhe dá 21 vezes sem juros para tirar é muito fácil essa ter o app do ame digital pedir seu cartão escrever seus dados né endereço renda do que trabalha essas coisas todas que todo banco pede né para você obter o cartão então aqui aqui basta eu ligar desbloquear aliás pelo app eu desbloqueio e começar a usar o limite dele veio de 1200 e é isso gente quem quiser obter basta entrar no aplicativo ame digital no seu celular e pedir seu seu cartão se aprovado com 10 minutos você receba mensagem do banco do brasil no seu celular se aprovado já aparece o seu cartão no aplicativo da ame digital e é só aguardar e receber valeu gente então fico por aqui fiquem todos com deus e até o próximo vídeo vou desbloquear meu cartão e começar a usá-lo em breve fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí